E aí galera, os meninos mandam mão de chuva, olha Eu vou dar uma saída, eu tô debaixo da sombra Pra gente abrir pra vocês Bora menino Saia da chuva, menino danado Vamos até ali embaixo Dar uma volta no quarteirão aqui Que eu não faço por vocês, né Só vocês pra me fazer isso Saindo na rua, me molhando todinho A chuva aqui é com o vento, viu Ê rapaz, tá mijando aí Pra ruim, né dona Bora Belezinha, meu compadre É chuva e trabalhando, né A chuva comendo no centro, se eu não tô aí trabalhando Cortando cabelo, olha aqui E aí Debaixo da biqueira, ó Debaixo da biqueira ali, ó Aí tá certo Corajoso, viu A senhora A senhorinha ali juntando água É chuva, pessoal Na nossa cacimba de dentro Olha só, pessoal Pessoal, já aproveita já a aguinha, ó Juntando E o céu totalmente nublado, viu Opa Chuva Chuva drossa, viu, gente Hoje dia 6 de maio Está solvendo na nossa cacimba de dentro E eu me molhando todinho Deu uma trégua Deu uma Uma acalmada, né Mas olha o céu Como que tá, gente Eu peço que você deixe o like No vídeo Vai se inscrevendo aí no canal Vai ativando o sininho das notificações Olha o que fez aqui Tem uma lagada aqui, ó A sorte é que tem esse Esse esgoto aqui, né Água descer Mas olha a rua aqui Como é que tá ficando Pessoal, eu estou aqui na rua Aqui subindo aqui É a Secretaria de Educação Da nossa cidade Faz lavourinho, olha Os capim aí Os capim tudo verde É capim ou é milho? Capim, né Vamos aqui na principal Saída pra Solânia Dar uma volta Ver como é que tá O movimento aqui A nossa cidade, viu Depois dessa chuva Que está acontecendo Os dias 6 Opa Se você caiu de paraquedas No nosso canal, pessoal Já vai se inscrevendo Belezinha? Em breves Novidades Pra vocês Em breves novidades, viu Então fica ligadinho A galera juntando água Lá na frente Bem ali na frente, pessoal Naquela casa azul ali É o órgão Da nossa cidade A principal aí, pessoal Saída pra Solânia aqui E eu Vamos aqui Mais uma obra do governo Da Paraíba É a recuperação Da barragem Cacimba da Vázia Pois é Investimento aí, ó E a chuva não para não Viu, gente Olha como tem de nuvem De Céu fechado ali, ó As casas Eu não posso dar o zoom Aqui pra vocês Porque Estou segurando a sombrinha, né Com a outra mão Você já conhecia aqui O órgão da nossa cidade Olha o circo O circo do Fuxiquinho Que está localizado Ao lado da Praça de Eventos Viu Os pessoal juntando água Aqui Ela descendo um pouquinho E é isso, gente Vou finalizando o vídeo Por aqui Se você gostou do vídeo Já deixa aquele like Fortalecedor pra gente Pra me incentivar, né E ir atrás de vídeos Aí pra vocês Olha a chuva lá na frente Tá chovendo mais Do que aqui Onde eu tô Porque aqui na nossa cidade É assim Chove no bairro Santo Antônio E não chove Na rua da Palmeira É Valeu, galera Abraço Fiquem todos com Deus Aí Tchau